Olha só gente, eu já fiz um monte de vídeo sobre ele com cada avocado, então se tu não conhece ele é melhor nem conhecer. Na verdade eu já pensei que esse cara aí pode ser meio que um personagem que influencia justamente o contrário. Meio que não sejam igual a mim, senão isso aqui vai acontecer, tá ligado? É uma teoria bem interessante, né? Então na verdade todo mundo tem que conhecer ele. Resumindo bastante, ele é um youtuber da gringa que faz o conteúdo onde normalmente as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo aí fazem uma comida ali, sabe? Ou compram. E é pra ser a ideia meio que relaxante, sabe? Tu assistia sim, a pessoa comendo, cara e talvez tu comer junto assistindo, pra não se sentir sozinho esse tipo de coisa. Mas quando tu assiste um vídeo do Nicocado, sinceramente eu acho que tu quer ser a pessoa mais sozinha do mundo. Porque nos vídeos dele, além dele comer 40 quilos de comida de um jeito muito estranho, ele também começa a chorar, começa a desperdiçar comida, começa a brigar com o namorado e fazer um monte de loucura sem parar, sabe? Esse é o Nicocado caso tu não conheça ele. Mas eu acho que isso aí vocês já estão muito mais do que cientes, é só a naturalidade do canal dele. E sim, a minha voz tá meio zoada porque eu tô doente, então é isso, tá? Acontece que, gente, um tempinho atrás ele postou um vídeo no canal dele falando que ele poderia estar supostamente assim com câncer e também partindo dessa pra uma melhor. Quer dizer, no caso dele eu não sei se ele vai pra uma melhor. Brincando, gente, o Nicocado vai pro céu sim. Acontece que aconteceu, nossa, acontece que aconteceu, né? Mas aconteceu realmente algo um pouquinho meio raro agora. O Nicocado, ele tem um trilhão de canais, como vocês já sabem. E ele posta em um monte de canal diferente, eu acho que pra ver se ele arrecada mais dinheiro, eu sei lá. Porque todos os canais têm literalmente o mesmo conteúdo, então não faz muito sentido, sabe? Mas essa coisa rara que aconteceu é simplesmente o Nicocado ter sumido da internet por praticamente dois meses. Sim, ele não postou em nenhuma rede social, em um TikTok, nem em lugar nenhum, sabe? Nem no YouTube, nada. E o que as pessoas começaram a pensar, eu acho que vocês já sabem. O cara posta que tá com câncer, depois posta outro vídeo falando que tá morrendo e some. As pessoas, obviamente, vão pensar que ele faleceu. Mas, o que aconteceu de fato? Eu vi vários YouTubers falando sobre isso, mas eu acho que nenhum teve o mesmo resultado, entre aspas, assim que eu tive. Então, eu vou mostrar pra vocês. Antes do vídeo continuar, eu quero mostrar o Wondershare Uniconverter 14 pra vocês, que na verdade é um programa pessoal que salva vidas, tu já vai entender. Imagina um aplicativo mágico, que quando tu clica nele, literalmente ele converte, edita, grava e até mesmo comprime os teus arquivos. É tanta coisa que tu pode fazer que parece mentira. Então, vamos começar com o gravador de tela, que tu pode personalizar a cara totalmente como que tu grava. Usando até mesmo a webcast, se tu quiser, e também gravando o áudio. Conversor, olha só, sem querer tu gravou no formato errado. Calma que é só tu mandar no conversor, cara, que é a coisa mais fácil e rápida do mundo. Tu converte muito rápido mesmo em mais de mil formatos e até mesmo pra 4K. Eu nem sequer sabia que tinha mais de mil formatos no mundo. Entretanto, esse arquivo aí ficou pesado? Calma que a gente tem como compactar também. O arquivo vai ficar muito mais leve, cara, e não vai perder qualidade. Lembrando que tudo isso é no mesmo aplicativo. E no fim, quando tiver tudo prontinho, tu pode entrar no laboratório deles e aplicar vários efeitos. Como, por exemplo, tirar o ruído, até mesmo tirar o vocal e mais um monte de coisa. Que maravilha, mano, na moral. Eu fico muito feliz mesmo de ser patrocinado por um aplicativo tão da hora. O link pra te acessar e baixar o Wondershare Uniconverter 14, pessoal, vai tá na descrição e também no comentário fixado. Então passa lá que tu já viu, na verdade, que é muito maravilhoso, né? Primeiro que o desaparecimento dele é algo realmente muito estranho. O motivo é que a gente pensa que tudo que ele faz, cara, é com certeza por dinheiro. Ninguém iria prejudicar tanto a própria saúde criando um personagem que o objetivo é basicamente morrer lentamente se não fosse por um motivo muito sólido e com certeza no caso dele não é artístico, sabe? É basicamente só dinheiro mesmo. É que, assim, não tem como ser artístico ou entretenimento positivo. As pessoas não gostam disso, todo mundo fica mal assistindo. Eu poderia muito bem falar que ele tem doenças psicológicas e físicas, assim, que impedem ele de parar de fazer isso. Mas eu acho que não é o caso. Claramente ele é um personagem, tá, gente? E também há muitos anos vários youtubers tentam e tentam muito ajudar esse cara. E quando um youtuber gigantesco da gringa faz um vídeo, por exemplo, sabe o que acontece, mano? Ele faz um vídeo ali comendo horrores, reagindo e chorando e gritando esse vídeo. Então, beleza, a gente sabe disso, mas e se durante todos esses anos de críticas e ajudas e tudo mais, ele não sumiu? Por que que ele iria sumir, sabe, logo agora? É bastante desse duvidar que a gente pensaria que por conta de que simplesmente ele decidiu tirar um tempo pra realmente cuidar da própria saúde, sabe? É impossível isso naturalmente acontecer, na minha opinião. A não ser que depois de muitos anos, assim, fazendo milhões de views em YouTube e tudo mais, ele já tá rico o suficiente pra se aposentar e nunca mais fazer isso. Aí eu acharia que é uma boa estratégia. Eu faria, hein? As pessoas começaram a twittar e algumas pensavam e acreditavam fortemente que ele tinha ido desse pra outro mundo, tá ligado? Mas outras pessoas estavam twittando falando que ele tava fazendo uma pausa pra voltar e fazer vídeos ainda piores. Como se isso fosse possível, né? Eu não sei o que ele pode fazer, tá ligado? Pra ser pior, não tem como. Depois de vários youtubers, várias pessoas falando sobre o sumiço dele, o namorado dele, ou melhor, agora o ex-namorado do Nikocado, postou no Instagram que sim, pessoal, o Nikocado tá vivo. Acontece que, na verdade, eles terminaram o relacionamento deles. O que, sinceramente, eu acho que não é nada na minha conta, sabe? Eu não me importo. Mas é bem doideira que o Nikocado já fez um milhão de clickbait falando que eles terminaram, sabe? Muitas vezes mesmo e agora pode ser que, de fato, eles tenham terminado. E dessa vez, a gente tem que prestar atenção que ele não fez vídeo nenhum, sabe? Falando sobre isso. Então, realmente, parece algo sério. Como isso realmente pode ter acontecido, de fato, agora o Nikocado, ele não quer mais farmar visualizações fazendo videozinho determinamos, assim? Isso aí é, com certeza, uma suposta razão pela qual, sim, o Nikocado pode ter sumido. O que, inicialmente, eu acho que pode ser positivo ou pode ser negativo, sabe? Olha só. Assim, imagina comigo tu ser uma pessoa muito legal, boa mesmo, e que, sei lá, de repente até ajuda os outros. Mas o teu trabalho é tu ser um personagem que, literalmente, fica botando comida fora e fazendo um monte de coisa estúpida e, sei lá, mano, sabe? O pior mesmo é todo mundo te reconhecer só como esse personagem, e não como a pessoa que tu é. Será que o Nikocado, ele passa por isso? Eu não sei. Mas, aparentemente, um fã do Nikocado é filho do dentista dele. Enquanto ele tava dando essa pausa aí, o Nikocado gravou um vídeo lá no dentista mesmo. Olha só pro fã dele. Literalmente, não tem como a gente dizer se o Nikocado tá bem, por conta de um vídeozinho de 10 segundos, né, gente? Mas ele tá vivo, obviamente. E é bem legal mostrar que ele tá falando ali, normalmente, sendo uma pessoa normal, que, realmente, ele é uma pessoa normal, sabe? Que ele consegue ser. Talvez isso comprove mais um pouquinho esse papo de personagem, porque tem algumas pessoas que não acreditam nisso. Mas sim, o Nikocado, quando ele quer, ele consegue ser uma pessoa completamente normal, porque ele é uma pessoa completamente normal, né? E se ele tá no dentista, será que pode significar que ele tá cuidando da saúde dele, talvez? Tem um outro vídeo que ele fez pra uma fã, aparentemente, que ele fala um pouquinho mais sobre isso. E eu achei bem interessante. E quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre falo que minha vida naturalmente tem um jeito de ser dramático. É só que é. E é só que eu falei, vamos fazer o YouTube, porque eu não mesmo tenho que tentar. Aparentemente, olha só, ele tá se sentindo um pouquinho pressionado. Mas uma coisa que ele falou me deixou bem curioso, sobre o fato de ele tá fazendo pessoas rirem com o conteúdo dele. E meio que, assim, eu não concordo com isso, sabe? Eu não acho que tem alguém rindo. Se tem, é realmente minoria. Ou tão rindo dele na maldade. As pessoas, eu acho que se sentem mal assistindo o Nikocado Avocado. E eu não sei se eu já dei alguma risada com algum vídeo dele, porque realmente me deixa meio triste, sabe? Mas, de fato, assim, vamos falar que é um entretenimento, né? A vida do cara virou um entretenimento global. A gente tá falando dele aqui no Brasil. Eu, com certeza, acharia um entretenimento bom, cara, ver uma série dele de, tipo, realmente o Nikocado fazendo o oposto. Vídeo dele, sei lá, cara, malhando, fazendo algum regime, seria muito interessante. Indo pra Mansão Maromba, imagina. Mas, realmente, ele falou que tá cansado disso tudo. O meu papete, sinceramente, é que depois de ele ter terminado o relacionamento com o namorado, agora, realmente, de fato, talvez ele tenha percebido que, tipo, caramba, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Não tem ninguém me apoiando, eu tô sozinho. Eu vou dar um tempo desses vídeos, porque me fazem mal, eu tô sozinho, eu vou ficar doente, não sei. Eu espero que, realmente, isso aconteça, não que ele esteja sozinho, mas que ele esteja em busca de algo melhor, sabe? Entretanto, gente, pode ser que essa imagem do Instagram aí também seja fake. Eu não encontrei muito bem o perfil do namorado dele, e também pode ser que esse vídeo aí do Nikocado, cara, no dentista, seja antigo também, é sério. E que, talvez, sei lá, ele não esteja mais vivo. Eu tô brincando, certamente mesmo, é sério, ele tá vivo, porque ele postou no Patreon lá dele há dois dias atrás. Só que, acontece que, geralmente, parece que ele posta coisas mais de 18 no Patreon. Eu não paguei, obviamente, 138,50 pra saber o que ele anda postando. Mas, se for coisa mais de 18 também, cara, tudo bem, sabe? Deixa o cara fazer, mano, o que ele quiser. Pelo menos agora, ele não tá se matando lentamente, sabe? Comendo coisa horrível. Ele pode estar comendo coisa ruim sem estar gravando, é claro. Mas, eu acho que é improvável, pelo menos, na mesma quantidade, sabe? Tem uma coisa que a gente sabe, é que o Nikocado tá vivo. E eu espero mesmo que, cara, ele entre pra mansão maromba e faça um bagulho absurdo, tá ligado? Tô brincando, mas eu gostaria muito do Evil Bay, é sério. Seria uma grande reviravolta, assim, no YouTube, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de namorar o pasto no patrocinador e gurizada. E se inscreve. Tchau.